Fala galera, meu nome é Léo e hoje eu vou estar ensinando aqui a você que quer rodar seus jogos como League of Legends, Minecraft e tal e tal e tudo mais e não sabe o que fazer desesperadamente, não sabe o que fazer porque se o PC não roda, você tá doido por uma placa de vídeo nova e não tem dinheiro pra comprar, não precisa comprar. Contanto que você saiba o nome da sua placa de vídeo, né galera? Então, primeiro jeito é que se sua placa de vídeo não jogar, você tem que não rodar o jogo, você tem que atualizar ela, galera. No primeiro de tudo, você clica com o botão direito aqui e resolução de tela. Aí você vem em configurações avançadas aqui no canto inferior direito. Aí aqui galera, ele abre aqui e aí tem o tipo de adaptador, que é o nome da sua placa de vídeo, se for em pé ou em vídeo ou alguma coisa assim. Você clica em propriedades e vem em driver e clica em atualizar driver. Ele vai buscar, aí clica em atualizar driver. Aí tem pesquisar automaticamente software de driver atualizado e pesquisar software de driver no computador. Você clica no primeiro que ele busca automaticamente, você só tem que ficar esperando que o computador mesmo procura. E tem o de baixo que você mesmo tem que procurar, mas eu sugiro o primeiro porque o de baixo você pode escolher algum produto errado, aí pode pifar com a sua placa de vídeo. Você vem aqui, no caso do meu mais atualizado, que é o Intel Graphics Accelerator 3.150. Aí como o meu não vai procurar nada, né, então eu vou dar o cancel. Pronto. Aí o outro jeito é você ir no seu navegador e botar o nome da sua placa de vídeo, se for em vídeo ou em tela, aí você acessa o site lá. Aí você bota o nome da sua placa de vídeo e baixa a versão mais recente e instala normalmente, né, galera. Aí você pode rodar tranquilo seus jogos, porque rodar jogo sem placa de vídeo não dá, né, galera. Então, esse foi o meu vídeo como atualizar a placa de vídeo de PC. Se inscreva no canal, né, galera. Dê aquele like, dê sugestões de vídeos no comentário e falou, tchau, povo. Fala, galera. Eu vou ensinar hoje aqui um tutorial, né, de como baixar pra você que é game, né, game de PC. E aí Não baixar o curso, que é feito exclusivamente pra...